16 detentos, nós mostramos a de Cambé, agora vamos para Ibaiti. Ei, rapaz, os que não ganham indulto de Natal, né? Eu tenho indulto de Natal, eu sei, viu, Fabiola? Você não prestou atenção no que eu falei. Viu? É o seguinte, nós mostramos em Cambé. Aí agora, a história é em Ibaiti. Olha só o caso. 16 detentos escaparam. Ontem, 8 já tinham fugido na lata de Cambé, como já falei. O que eles estão fazendo agora? Chega essa época do Ano Novo, os que não ganham o direito a saídinha, o indulto de Natal, toda essa história, eles dão um jeito de ganhar o quê? A liberdade forçada. A justiça não deixou sair o quê? Na cadeia eu não vou. Ficar vendo os fogos daqui? Não, vou para a rua. Coloca para mim o Vinícius Buganza, que traz a reportagem para vocês. Essa não vai ser a primeira tentativa da promotoria pública. No início do ano, um pedido de providências para os problemas na delegacia de Cambé já havia sido encaminhado ao governo do Estado. Mas sem nenhuma resposta. Desde então, mais duas fugas foram registradas. E agora, o Ministério Público está pressionando mais uma vez as autoridades. Cobrar as autoridades do DPEM para que promova a remoção, a transferência desses presos e alivie a situação da superlotação da nossa cadeia pública. Um caos que se arrasta há meses. E foi ainda mais escancarado na última fuga, na madrugada de quarta-feira. Os presos fizeram um buraco no telhado e fugiram pulando o muro da delegacia. Doze conseguiram escapar e quatro foram recapturados. Os criminosos que ficaram nas celas iniciaram uma rebelião e colocaram fogo em colchões. Quatro presos se feriram durante a confusão, dois em estado grave. No momento da fuga, as celas, que têm capacidade para 52 presos, estavam com 193. E o problema com superlotação e fuga não é exclusivo da cadeia de Cambé. Em 2017, mais de mil presos fugiram de carceragens de delegacias do Paraná. O que representa quase três fugas por dia. Um dado que não para de crescer. Só nesta quarta-feira, 22 fugas foram registradas. Além de Cambé, dez presos conseguiram fugir da delegacia de Ibaiti, no Norte Pioneiro. A unidade, que fica no centro da cidade, tem capacidade para 20 presos. E no momento da fuga, abrigava 132. Com prédios em situações precárias, que não foram projetados para receber tantos presos. O Paraná tem hoje 9.700 detentos e apenas 4.400 vagas. Um déficit de mais de 5 mil. No final das contas, quem vai pagar o preço desse descaso é a população. Isso aumenta a insegurança, aumenta a criminalidade. E a gente tem que ter uma estrutura no Estado capaz de efetivamente punir aqueles criminosos e também ressocializados. Se isso não foi feito, no final das contas, quem paga o preço é a população. Olha, em nota, em nota, nós procuramos, viu, gente? Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Em nota, ela diz o seguinte, que a transferência de presos, de delegacias para o sistema prisional e de competência do comitê de transparência, transferência, desculpe, de transferência de presos. Transferência de presos. Que é presidido pela VAR de execuções penais de Londrina. A solução para o caso da superlotação, agora com relação à superlotação, são obras que o governo está fazendo, segundo a Secretaria. Essa seria a solução. Que é a construção e ampliação de novos presídios aqui no Estado. São presídios que estão sendo construídos. E segundo a Secretaria de Segurança do Paraná, serão cerca de 7 mil novas vagas com essas novas unidades prisionais que eles estão fazendo e estão ampliando, tá? Que até o meio do ano que vem, de 2018, serão abertas mais de 2.400 vagas. Até o fim de 2018, quase 7 mil. Então, até o meio do ano, 2.400. Até o fim do ano, 7 mil vagas. Seria uma alternativa, né, para poder resolver a situação. Outra alternativa, segundo a Secretaria, seria a adoção das tornozeleiras eletrônicas para os presos, né, que cometem crimes de menor potencial ofensivo. Aquele que não traz risco à vida, uma invasão de um comércio, uma invasão de uma casa, sem armas, se mediante aquela pressão toda. Então, segundo a Secretaria, ampliação vai acontecer, novos presídios estão sendo feitos e, para eles, seria a solução, a tornozeleira eletrônica. Obrigado.